Maravilhoso Deus Encontro vida eterna e paz interior Só em Ti, só em Ti, Deus de amor Tu és a minha nau, meu porto seguro Se estou a naufragar, Tu vens me socorrer Na hora da luz se alivias minha dor Só confio em Ti, Deus de amor Minha vida neste mundo está em Tuas mãos A Ti a entreguei, pois eu sou filho Teu Nas lutas desta vida eu serei vencedor Só confio em Ti, Deus de amor E quando a vida aqui na terra brindar Irei no céu contigo pra sempre morar Ó glória e aleluia, vou vender-te, Senhor Glória a Ti, glória a Ti, Deus de amor A Ti, Deus de amor A Ti, Deus de amor